Rodada NBA, começando, Gabriela, e esse é mais um vídeo que eu venho falar aqui, que o The State, ele tá estagnado ali, ele vai pro play-in, pelo menos, eu tô confiante, Gabriela. No, claro que ele vai pro play-in. Ah, vocês já viram a thumb aí, né? A gente já vai falar sobre esse tema, e esse tema pra mim é um mix de alegria com tristeza, porque parece que o mundo, ou até o próprio Stephen Curry e LeBron estão assistindo o Chua. Porque nós comentamos sobre isso na semana passada. O LeBron leu e falou, assistiu e falou, vou dar essa pra eles. Deixa eu ver que lugar eles estão. Ô, Bruno! Em nono! O melhor que começou, tá vendo? Mano, o Phoenix, o Phoenix tá em segunda, eu não tô acreditando. Eu já vou falar do Golden State, mas pra falar do Chicago, né? Porque a gente colocou várias expectativas ali no vídeo das trocas, que o Chicago montou o Timão, não sei o que. Vai precisar ter tempo, né, gente? Estão com cinco derrotas aí seguidas. Mas o Tietvich tá jogando pra caramba. Esse jogo é o Chicago Golden State Warriors. Bruno, o Warriors ganhou. Tá feliz? Eu tô muito feliz, mas eu não sei qual que é esse aí do nosso Chicago. O Chicago sempre tem. O Chicago perde pro Golden State mesmo. É assim, é a vida. O Tietvich com 21 pontos. Só pra falar que tudo bem. Só que eu quero falar que eu acho uma coisa muito legal que acontece na NBA, que eu não sei se eu nunca vejo muito aqui em esportes em geral, tá? Não tô fazendo especificamente basquete. Mas os técnicos lá se elogiam. Tipo, eles vão dar entrevista e eles elogiam. E o Billy Donovan, que é o técnico do Chicago, é um dos primeiros anos dele na NBA. Então, tipo, a gente sabe a dificuldade que é. A maioria dos técnicos já passaram por isso. E aí o Kerr chegou lá e deu um baita de um elogio no Donovan, falando assim, que ele tá vendo um time muito bom do Chicago. Pra ele continuar com o trabalho, que é assim mesmo, tem que ter paciência. Eu falei, eu achei genial. Eu falei, gente, como assim? Isso que o Chicago jogou mal, teve 19 turnovers, não sei o quê. Enfim. E eles tão tentando se achar, mas eu achei o... E vocês dão uma olhada na entrevista que ele deu pós-jogo, falando bem do Donovan. Tipo, elogiando pra caramba. E pra ele ter paciência que o time só precisa de tempo. E que ele tá muito feliz vendo o que ele tá fazendo no time do Chicago. Eu falei, o quê? Falei, nossa senhora, fiquei em choque. Em choque. E eu acho isso muito legal, o que eles fazem entre si, sabe? Tipo, eles vão meio que se ajudando e vão... Ele podia falar... Óbvio que ele podia falar isso pessoalmente pra pessoa, mas acho que é um passo a mais você falar numa entrevista onde todo mundo tá escutando. Eu acho muito foda. E só pra falar que, bom, enfim, o Curry voltou no jogo, né? Que ele machucou, ele deu aquela caída que bateu o Cox. E aí ele voltou. 32 pontinhos. Ó o Bruno. 32 pontinhos. E também que eles foram todos vacinados. Foram. Foram vacinados. A maioria dos jogadores estão sendo vacinados agora. Todos estão sendo vacinados. Vai ser ótimo, porque agora eles vão poder... Não vão colocar pra frente jogos, né? E os jogadores vão estar disponíveis, porque quanto mais vacinados eles estiverem, melhoram. Com relação ao Chicago, tem que esperar também, né? Mas assim, não é que o Chicago também montou um big team. Trouxe um all-star, que é muito bom. Então, a tendência é o time melhorar. Mas não é da noite pro dia. Cria-se sempre aquela expectativa que um cara chegou, ele vai resolver tudo em um dia pro outro. E tem o trabalho do técnico também. Então, se o Steve Care falou, é que ele tá enxergando ali um bom time sendo feito, construído. E nenhum time que é bem construído é construído da noite pro dia. Tem um processo. A não ser que seja o Brooklyn que faça pra ele. A não ser que seja o Brooklyn que monta o super time e acabou. Mas, o restante não é assim. O restante é uma construção. O Golden State tinha o Stephen Curry, o Clay Thompson e o Draymond Green. Olha o tempo que demorou pra virar um... Tem até a maturidade dos jogadores. Tem que considerar esse é outro ponto. Verdade. O jogador, ele também tem uma construção. Mas, o Golden State é isso, gente. Tá lá, tá voando, tudo mais. Eu já vou puxar o tema, Gabriela. Já vamos puxar o tema. Mas já, Bruno. Você tá muito ansioso por esse tema, né? Bruno, tá ansioso. Fala esse tema. Fala. Pode falar. Fala, vou falar, vou falar, vou falar. Porque, no último rodado, inclusive, que nós citamos as trocas e que nós falamos que o Lamarcus Aldridge foi pro Nets, o Andrew Drummond foi pro Lakers. A gente falou, mano, agora o Lebron James tem que se reunir com o Stephen Curry e montar um grande time. Ele, Stephen Curry e Antetokounmpo. Nós falamos no último rodada. E parece que o Lebron James nos escutou. Porque saiu um comentário essa semana de um repórter da ESPN que o Stephen Curry vira a free agent na próxima temporada. Então, já dizem que o Golden State está estudando já como renovar o seu contrato. Porém, dizem que no All-Star Game, o Lebron James começou a fazer o seu trabalho de olheiro, né? De scout. Ele já foi ali e falou, yeah, menino Curry. Tá suei, bô. Suei, bô. L.A. é muito legal. L.A. é cidade boa, bacana. Mano, você que é de Cleveland, você que nasceu no mesmo hospital que eu, a gente se entende. Então, eu já vou aqui, eu já sei até seus gostos. Vou contar aqui pra você o que eu acho. Tem escola legal pros filhos. Ali, mano, tem a sorveteria que o sorvete é da hora. Mano, tem tudo. Tem tudo, tem tudo. Vem na minha que é da hora, velho. E aí, se você quiser, de graça, assim, pá, você joga no Lakers comigo. Ah, sim. Quando você estiver ali com um tempinho, você vem aqui pro Lakers treinar com nós. Mano, o Lebron... Mas sabe o que eu acho? Eu acho que existem times que as pessoas querem jogar, né? Porque tem uma com glamourzinho, né? Tem história. Tem história. E o Lakers é um desses times. Eu acho que você vestir a camiseta lá, entrar no Staples Center. Tem peso, sabe? Eu acho que todo jogador quer passar por isso. E poder ganhar com a camiseta do Lakers, sabe? Entrar pra história. Eu acho que muitos jogadores querem, sabe? Até os consagrados que já tem títulos em outros times, que já são MVP, que já é referência. O cara que revolucionou a NBA, não sei o que. Quer queira ou quer não. O Curry mudou a história da NBA. Então, agora, eu acho que é isso. Já conquistou... Tipo, sabe? Check, check, check. Já conquistei tudo. Agora eu vou fazer o que eu quero? Pode ser. E São Francisco tá do lado de Los Angeles. Então, assim, ele não vai ter que cruzar, mudar completamente. Não é uma cidade que tem um frio, tipo Chicago, que você passa muito... O que que você tá rindo? O que que você tá rindo? Achei que ele tava... Achei que ele tava rindo. Então, tá falando de uma perspectiva de uma pessoa que... De família, que fala beleza. Então, assim, vamos... A gente vai mudar rapidinho aqui. Vai ser um lugar ensolarado pra Los Angeles. Eu tô pensando na Isha Curry, que ela tem vários projetos. Vé, que ela é... Ela tem programa de TV. Então, Los Angeles é muito melhor pra ela. Porque ela já deve fazer várias reuniões de trabalho lá. Então, tipo, ela já vai tá ali. Já vai ser muito mais fácil pra ela. As crianças. O networking deles ali pra depois é muito melhor. Pronto, Bruno. Já coloquei ele lá. Tchau. Roda Estates. Nunca mais eles vão ganhar nada. O Bruno tava mó feliz que eles iam jogar. Ô, Bruno. Tem que gostar pela NBA. Tá tudo bem. Ele já ganhou tudo. É que nem os torcedores do Patriots. Não, não, não. Capitão América. O Capitão América... Não compare... Não faça isso. Bruno. Não compare o Golden State com o New England Patriots. Não. Não faça isso. Eu tô falando do torcedor. E aí ele, o Capitão América, o Chris... Chris... Falou... Tava numa... Tava conversando com um ator. Era uma entrevista. Daí ele... E o cara era da... Do Tampa Bay. E aí ele falou... Você tá triste? Ele falou... Cara, eu tô muito triste. Mas assim... O que ele já deu pra gente... Entendeu? Tá tudo bem. Eu tô feliz. Porque eu já conquistei muita coisa com ele. É sim, Bruno. É sim. É isso. Não faça esse comparativo. É isso. Eu não tô falando que é o Patriots em si, porque é a franquia. Não vamos falar de franquia. Mas eu tô falando que um cara muito importante pra uma franquia vai pra outra. Agora eu quero que vá. Vai, Bruno. Mas falando sobre a troca, tirando a zoação de lado, se o Nets continuar com esse Big Team pra próxima temporada, que tem 95% de chance de continuar, principalmente, pelo menos com os principais, com os três principais ali, eu acharia muito da hora o LeBron trazer o Curry. Imagina, LeBron, Curry e Anthony Davis no Lakers, contra James Harden, Duran e Kyrie Irving. Ia ser da hora demais. Tem alguns fatores pra ele ir. Primeiro tem que ver espaço no... O salary cap, tem tudo isso, que vai ter que renovar e provavelmente o Curry não vai querer um dinheirinho baixo. Tem também a relação que ele tem com o Golden State. Tem que o Golden State não é um time qualquer pra temporada que vem. Também tem isso. É verdade. Então ele não tá trocando um nada. Não é que nem o Harden, que saiu de Houston, que não ia chegar a lugar nenhum pra ir pro Nets. Ele tá num time que, ano que vem, com a volta do Klay Thompson, ele... e se juntar ali mais um ou outro, mais o Weisman evoluindo, eles têm um time bom. Então tem todos esses pontos. Mas eu gostaria, até como torcedor do Golden State, eu gostaria muito que ele fosse pro Laker jogar com o LeBron. Eu queria ver essa dupla em ação. E eu acho que ele poderia até fazer o mesmo que o LeBron fez. Sai, vai pra Miami e depois volta. É isso. Depois volta. Ninguém do Golden State vai xingar ele por ele ter saído. Olha a história que ele já tem no Golden State. Vai xingar, Bruno. Vai, você sabe que vai. Ah, vai xingar. Vai xingar, sabe quem? Quem não sabe o que é, não entende de business. Business. Não entende do mercado. Mas assim, é só uma especulação. Isso não quer dizer nada. Pode ser que ele já tenha mesmo dali puxado, mas tem N fatores pra ele ir e a gente vai descobrindo aí ao longo da temporada. Eu gostaria. Eu não ficaria, eu lógico que eu fico feliz se ele ficou tirando o Golden State, mas eu acho que eu fico mais feliz de ver dois caras do nível deles jogando junto por uma temporada, assim, e ainda, tipo, sabendo que tem um outro super time do outro lado pra ver eles se encontram. Imagina uma final dessa de NBA. Olha que coisa da hora. Eu tô pensando mais no jogo, que jogo animal que ia ser. Aí podia levar até o... Não, não leva o Cleitão. Bruno, você tá vendendo todo mundo. Sabe, se vendendo pro Lebron James. É isso que você tá fazendo. O Lebron James fala, eu quero um jogador do seu time. Você fala, ai, putado, porque eu quero vocês dois jogando. Bruno, você tem que chamar ele pro seu. Meu Deus, Bruno. Você não pode ser general manager nunca. O Bruno já vai muito coração. O Bruno ia no coração. Ia falar, mas eu quero muito você jogando junto. Então eu vou dar o Klay Thompson e o Stephen Curry pra vocês. Podia vir, né? Mas acho que o poder de persuasão do Lebron é muito maior que o do Curry. Exato. Também acho. Ele viesse e porra, não tinha nem o que reclamar. E eu já tô achando que já, já... Mas daí ele ia ser chamado de Kevin Durant. É. Não vai, porque Kevin Durant... A galera já fica enchendo o saco do Kevin Durant. E ninguém vai falar nada do Lebron James, porque ele já conquistou tudo o que foi. Ele já ligou o botãozinho lá e falou, não tô nem aí pra vocês. E eu faço o que eu quero e todo mundo respeita agora. São anos, gente. Calma que o Kevin Durant ainda tem anos ali pra apertar esse botão. Já, já ele aperta. E falando do nosso querido amigo Lakers... É... Você gostou, né? Eu sempre tenho uma chamada. Eu deveria muito trabalhar na Globo, porque eu tenho as chamadinhas tosca. Por favor, Bruno. Falando de Lakers... Por favor, Bruno. Ontem eles jogaram contra o Milwaukee Bucks. Foi a estreia do Andrew Drummond. E ele se machucou. É, tadinho. Nossa. Mas... Mas também, né, Bruno? Tá parado. Exato. Tá parado. O Cleveland fez o seu favor de deixar ele parado. Nossa, Cleveland. É... Ele já fez o primeiro exame. Não deu nenhuma fratura grave. E dizem que ele pode já jogar amanhã normal. Então, podem ficar tranquilos, torcedores do Lakers. E ele começou bem. Teve um bom início na partida. Dá pra ver. Ele é um puta jogador, né? Só que ele jogou só 14 minutos, então não deu pra... E tem também a questão de adaptação. E deu um Milwaukee Bucks nessa partida. Enquanto LeBron James e o nosso querido amigo Anthony Davis não voltam, nós sabemos que a vitória não é tão simples lá dentro de Los Angeles. É. E só quero falar um pouquinho, parabenizar o Clippers, que perdeu pro Orlando. Depois de perder o Lowe Williams, perdeu pro Orlando. O Orlando que trocou cinco jogadores, sei lá. Trocou o time inteiro e só por um milagre agora vão ganhar, mas ganharam do Clippers. É isso que a gente tá falando. E além disso, tem o nosso querido colega que eles vão trazer, que é o 2%, apelidamos carinhosamente, Didico. Didico! Didico! Está o Didico da NBA, que é o DeMarcus Cousin. Eu não sei se oficializaram ainda, não sei se já deram ok, mas eles vão pegar um contrato de 12 dias. Foi o DPC que falou pra nós. Fala lá na rodada. E o Clippers, a especulação é que o Clippers vai mandar um contrato de 10 dias pro DeMarcus Cousins. Então vamos ver. Coitado, né? Eu gostava dele, mas eu acho que ele tem alguma lesão crônica, tipo, mano, porque ele foi pra vários times já e ele não consegue. Ele não consegue jogar. E ele é bom. Eu fico muito chateada quando o jogador é... porque ele não tem o que fazer, né? Quando o jogador, ele lesiona muito, né? Derrick Rose. E aí, esse acaba não vendo a potência que ele é. Eu acho que o Didico deve ter outras coisas ali, além do físico, mas eu não gosto. Tipo, eu fico muito chateada. Porque você fala, mano... E aproveitando nisso, a gente sempre fala desse time maravilhoso aí, que tem grande chance aí de ser campeão da NBA, conhecido como Minnesota. Timberwolves. Depois de trazer DeAngelo Russell, de tirar do Golden State e pegar este menino, montar ali o pick 1 e o pick 2 do draft ali, que era DeAngelo Russell e Carl Anthony Taos, eles agora comunicaram que... e a gente ficou sabendo aí por algumas fontes da internet, que no final da temporada os dois serão dispensados. Escola Orlando Magic! Eu já nem sei. O Carl Anthony Taos seria uma boa no Golden State, hein? Fica, Curry! Ó, pronto. Agora você quer que ele fique. Você acabou de vender ele pro Lakers, agora você quer que ele fique. Ó eu, eu, torcedora do Brooklyn, brigando, brigando pelo Curry no Golden State. Gabriela. Ó, me respeita. Gabriela, se a primeira pessoa oferecer um real pro Kyrie Irving, você manda ele embora. Manda mesmo. Não, mas ele jogou bem, porque voltou e aí ele foi cestinha. Mano, esse cara é um dos melhores jogadores do mundo e a gente não sabe ainda, sabe? Tipo, esse cara sai, não treina, volta e mete 40 pontos. Romário do basquete. É o Moradona também, que não treinava, chegava lá e jogava muito. Pode comentar essa foto. Ah, era o Chicago, era o Chicago e Phoenix, né? Que o Chicago perdeu de novo. Esses eram os dois jogos do Chicago, parabéns. Mas pra falar que o Booker, Devin Booker, 45 pontos e Chris Paul, 19 pontos e 14 assistentes. E mesmo assim, eles quase perderam o jogo, mas depois abriram, óbvio. E quase chegaram lá, hein, o Chicago. Foi 116 a 121. Phoenix abriu 16 pontos no terceiro quarto e o Chicago chegou a recuperar, mas daí deu ruim. Então eu acho que o Chicago já tá começando a se acertar como time, hein? Tô com o Fiat. Só isso. Olha, eu só queria falar uma coisa que é... E o Phoenix tá em segundo. Muito engraçada, Gabriela. Fala. Muito engraçada. Fala. Nós temos... É. Nós temos ali Brooklyn Nets, líder da Conferência Leste, depois o Ladell, o Femme Walk, o Charlotte em quarto. Estamos tristes por conta de Lamello, que merecia estar ali, que ele é grande parte desse bom desempenho aí do nosso querido amigo Harnatz. E do lado da... E na Conferência Oeste a gente tem o Tadess, Nick Sands, Clippers, Lakers e por aí vai. Lá do Oeste a gente não tem nenhuma surpresa, tá tudo caminhando ali conforme a roda gira. Do lado do Leste, nós temos um cara ali que tá começando a subir e tá bem pertinho ali de entrar no play-in. Sabe quem é esse time? Quem? Washington Wizards, Gabriela. Nossa. Ah, a gente nem falou, né, do triple-double dele. É. Depois de um triplo-duplo sensacional, histórico, do nosso querido amigo Russell Westbrook, o rei dos triplo-duplos. O seu meme foi demais. Na era atual da NBA. A gente zoou, a gente fez a piadinha lá. Mano, o seu meme foi muito bom. E a galera fica estressadinha, porque a galera acha que a gente tem inveja dele. A gente não tem inveja, ele foi uma piada. As pessoas não compreendam o nosso humor, o humor não compreendido. Não, mas brincadeira. Ali, tipo, mano, o que ele fez foi muito, foi animal, o que ele fez foi histórico. O que é isso? E, tipo, num time como Washington, aí ele tem mais que fazer isso mesmo. É ali que ele vai fazer isso. É, exatamente. Agora, a gente zoava ele quando ele tinha um time decente em Oklahoma, e ele só queria fazer isso. Aí era errado. Aí era meio que erradinho, né? Vou te falar, se ele levar, ele e o Bradley Bill, né, se os dois levarem o Washington para o play-in, mano, eles já fizeram o histórico já. Exato. Eles estão em décimo segundo, há duas vitórias atrás do décimo, que é o Chicago Bulls. Chicago Bulls, que não... continue perdendo esse jogo aí, você vai ver para onde eles vão. Ah, e o Boston, hein? Olha, Bruno, estou chateada com o Boston, mas a gente fala depois, senão vai ficar muito extenso isso aí. Estou chateada. Mas se você... Mas assim, você está chateada. Você imagina que se você torcesse para o Boston, de verdade. É, ia ficar... Aí sabe o que você... Sabe como você ia estar? Você nem ia estar chateada. Você ia estar... Fugiu a palavra. Puta, a piada ia ser boa. Agora não vai ter mais graça a piada. Bruno perdeu a piada. Tudo bem, Bruno. Tudo bem. Está muito bem. Bom, o Washington pode, então, entrar ali no play-in, Gabriela. E se você acha que o seu time, se você aposta muito no seu time, você tem que ir lá no nosso parceiro, que é o targetbet.com.br. Por quê? Porque lá eles fazem análise de apostas e eles dão as melhores análises, Gabriela. A galera, os chozeiros, vão na nossa DM falar, e aí, galera, qual que é o palpite? Então tem muita gente, tem muita gente ganhando dinheirinhos. Nós damos os palpites no Instagram do canal Chua. E se você quiser uma análise mais completa, você vai lá na targetbet.com.br. O link está aqui na descrição. E se você for aqui pelo nosso link e colocar o nosso cupom, que está aqui embaixo também, você ganha 20% de desconto. Então, se você é o cara que curte fazer uma apostinha, você confia no seu taco, vai lá na targetbet e faça a tua análise para você mandar sua apostinha e faturar. Demorou? Bom, é isso. Se Carl Anthony Towns vier, fica Curry. Se não vier ninguém e a gente vê que não vai dar em nada ano que vem, vai, vai, vai. Carl Anthony Towns vai para o Brooklyn. Eu vou ter as duas camisetas. Que Brooklyn nerds. Todo mundo quer ir para o Brooklyn agora. É que eu não quero. Claro, você quer vender seu jogador, né? Você quer... Você quer muito ir para o Brooklyn. Eu quero... É o melhor lugar para citar agora, Gabriela, como jogador. Você está lá, você tem grande chance de ser campeão da NBA e você não precisa fazer nada. E aí a bola... E quando a bola sobrar para você e você errar, ninguém nem vai olhar para você porque tem uns 300 acertando. É verdade. Não sei, hein? Estou com um pensamento aí que pode dar ruim. Ah, sempre vai ser... Aquele negócio que é assim, quando a obrigação cai... Quando você tem a obrigação de ganhar, nunca é legal. Nunca é legal, é verdade. É que nem a seleção... É que nem a gente fazendo um comparativo aí com o futebol. É que nem seleção brasileira na Copa do Mundo. A gente tem a obrigação de ser campeão. É verdade. E é muito ruim isso. É verdade. A gente é eliminado na semifinal e a gente fica bravo. É verdade. E a gente está entre os quatro melhores do mundo e a gente está tipo... Ai, mano... Nossa, acabou o futebol. Acabou o futebol. O Brooklyn Nets está nessa. Se ele chegar na final e não for campeão, a gente só vai ficar estressada. Não, se ele perder a final de conferência, a gente vai ficar indignado. Nossa, se perder a final de conferência, é pior ainda. É, pior ainda. Fica com essa obrigação aí, Gabriela. Não, eu confio em Kevin Durant. O Cláudio também confiava no Kevin Durant. Essa foi a rodada da NBA, Gabriela. Curta. Comenta aí se você acha que o Curry tem que ir para o Lakers, se o Curry tem que ficar do Golden State. Vendido. Se o LeBron tem que vir, se eles têm que jogar juntos, se não têm. Se o Curry em turn e tal, se tem que ir para o seu time, se o Curry em turn e tal não tem que ir. Se você gosta do D'Angelo Russell ou se você acha que o D'Angelo Russell só fica divagando de time em time e nem sabe o que ele está fazendo na NBA. EA! É isso, deixei o seu comentário. É nóis! É nóis que voa, bruxão! Próxima rodada, segunda-feira. O LeBron, Golden State 2022. Tchau! Beijo, tchau!